E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar do documentário Três Estranhos Idênticos. É um documentário da Netflix, foi lançado em 2018, mas no meu vídeo eu estou percebendo que ele está sendo mais debatido agora. Então por isso que eu estou trazendo para vocês, porque traz algumas questões interessantes em relação à seara da psicologia mesmo. E antes de mais nada, se você não assistiu ao documentário e quer assistir ainda, vale muito a pena assistir, tem uma hora e meia mais ou menos de duração, é de 2018. Se você não quer spoilers, não assista esse vídeo, vá assistir o documentário e depois você volta aqui. Bom, primeiro ponto, o primeiro ponto é que o documentário traz o quê? Traz uma história muito envolvente, uma história real, com reviravolta inclusive, então uma história que tem o plot twist, eles falam reviravolta. E traz a história então de três pessoas, três irmãos que foram separados ao nascer. Logo depois que nasceram, eles foram adotados, a mãe não teve condições de criá-los, tudo foram adotados, mas foram cada um para uma cidade diferente, mais ou menos 100, 200 quilômetros de distância de uma da outra. Então eles estavam a 150 quilômetros de distância, mais ou menos um do outro, os três. E aí eles não sabem, as famílias também não sabiam, as famílias que os adotaram também não sabiam que eles eram, que havia irmãos, que eles eram gêmeos de outros irmãos. Então imagina, a família adota lá, adotou, não sabe, não sabe que é gêmeo de um outro, de outros dois, que são idênticos e que estão em outras cidades ali perto. E eles se descobriram, e assim, vou passar rapidamente a sinopse, tá, porque quem está assistindo aqui, está com spoiler, deve ter assistido, quem não assistiu serve a minha sinopse para quem não assistiu. Então eles foram separados aí durante a adoção e os pais não foram avisados. Então eles cresceram até os 19 anos de idade em ambientes, como não completamente diferentes, mas diferentes e em tese aí o que é isso, como é que é essa coisa. É muito interessante o documentário desenrolar disso tudo, vale a pena assistir, mas vou dar aqui um resumão. O que foi feito com essas três famílias que adotaram cada um desses irmãos geneticamente idênticos? Elas não foram informadas de que havia, que eles tinham irmãos gêmeos, tá, isso eu já falei para vocês. Não foram informadas e isso fazia parte de um experimento, de um experimento que foi financiado lá pela entidade relacionada lá à adoção e tal, e tinha um psiquiatra que é o Peter Neubauer, e esse psiquiatra judeu, inclusive, que estava por detrás desses experimentos e tudo. Mas tem uma confusão danada aí em relação a isso, a gente não sabe o quanto que esses experimentos foram bem conduzidos, enquanto que isso foi um estudo sério ou não, mas essas crianças foram separadas e eles passaram a observá-las sistematicamente e diziam os pais que estavam observando as crianças com pesquisadores, observando que eles estavam fazendo uma pesquisa de crianças adotivas e não de trigêmeos. Então os pais viam sempre aqueles pesquisadores chegarem, filmarem, anotarem uma série de coisas, ficarem observando as crianças, mas não sabiam que aquilo era uma pesquisa de trigêmeos. Então, isso aconteceu durante toda a vida deles, os pesquisadores sempre apareciam lá na casa deles com uma certa frequência para observar as crianças. Só que aí depois isso tudo não se resolveu ainda em termos judiciais e tal, até os caras nasceram em 1961 e descobriram que eram irmãos em 1980. E depois disso não houve, ainda não houve uma resolução disso tudo. Os arquivos das observações, das anotações, dos registros de observação das crianças têm 10 mil páginas. Agora que parece, agora há pouco tempo que foram liberadas para eles poderem ter acesso, entender tudo o que foi feito, mas não resultou em relatórios mais extensos ou conclusivos, então tem lá as observações em 10 mil páginas e não tem nada de conclusivo. Mas o que ocorre? O que ocorre é que isso gera um debate, mas é um debate mais midiático em relação ao Nature vs Nurture. Então é o velho debate entre o inato e o adquirido. O quanto que nós somos, em que medida nós somos determinados pelo nosso DNA, e em que medida nós somos determinados pelo ambiente. É um debate aí que tem, claro, muito vivo na comunidade científica e tudo. Mas eu quero trazer o que para vocês aqui que para mim chamou a atenção no documentário e chama a atenção quando a gente está falando de semelhanças entre as pessoas, em como as pessoas pensam isso, de o que sou, o quanto que o ambiente determina, o DNA me determina, a questão do livre-arbítrio e tudo. Porém, antes de continuar, por favor, me deem um like ou deslike, me ajuda a alimentar o algoritmo do YouTube, comentem, compartilhem, se inscrevam só nas notificações. Mas vamos dar continuidade. O primeiro ponto que eu queria tratar com vocês é a questão do fetiche narcisista por alguém idêntico a nós. Nós temos esse fetiche. Eu lembro da novela O Clone e lembro muito bem disso. Lembro de pessoas, de quanto que muitas pessoas falavam disso naquela época. Lembro do nascimento, por exemplo, da Sasha, da Xuxa, filha da Xuxa. O quanto que a Xuxa queria uma filha muito parecida com ela. O quanto que ela estava frustrada de perceber que a filha parecia muito com o pai, que é o Luciano Zafir. Então, o quanto que tem de narcisismo nessa coisa de querer... Encontrar alguém geneticamente igual a nós. Enquanto tem uma solidão fundamental da individualidade, o indivíduo é, por definição, solitário. Porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, existe uma solidão fundamental em sermos indivíduos. E isso é muito forte também para trazer essa carência, essa busca de uma metade que nos foi arrancada. Meio que no mito mesmo. No mito... Esse mito... Eu não lembro mais, tá? Aquele mito que está lá, parece que no banquete, Aristófanes. E a questão dos seres. Daqueles seres que eram perfeitos, eram redondos. E depois eles foram cortados ao meio. Eu não lembro mais o nome desses seres, tá? Não sei se é o mito do andrógeno. Não lembro mais agora. Mas o que existe é essa ideia de que somos seres solitários por sermos indivíduos. Nos sentimos pela metade. Nos sentimos incompletos. E incompletude faz parte da vida. Essa sensação de falta. De incompletude. De querer nos completar e nos completarmos encontrando outro. Outro que seja a nossa imagem e semelhança. É muito narciso mesmo. Muito de querer ter um outro que seja igual a nós. Então existe um fetiche narcisista da semelhança, da identidade, da igualdade genética. E eu acho que isso é muito forte no documentário. Porque quando eles se encontram, é um movimento muito forte de ficar valorizando a semelhança. E o que me pareceu, tá? E desvalorizando as diferenças. Então eles passaram a se vestir completamente igual. Eles foram morar juntos. Eles tentavam fazer tudo igual. Eles tentavam o tempo todo dizer que tinham muitos traços iguais que tiveram durante a vida toda. Eu acho que traz muito daquele mito mesmo. Esse mito que eu agora não me lembro mais. Vocês me perdoem. Mas o mito da incompletude. De querer encontrar algo que de alguma forma nos complete. Então havia muito esse ponto. Eu senti muito esse ponto em todo o vídeo. Então uma espetacularização da identidade. Da igualdade genômica. E aí eu percebi também que se a gente for pegar, agora entrando com spoiler bravo, né? For pegar os dois gêmeos que sobreviveram até hoje, né? Porque um faleceu em 1995. O Bob e o David. Então eles estão o tempo todo falando, estão sendo filmados, estão sendo entrevistados. E observem que David e Bob são muito diferentes. Mas David e Robert, o Bob, são muito diferentes. Até o timbre da voz eu sentia como diferente. O David com um timbre muito mais grave, muito mais impostado. O David mais cheio, mais aparência de mais forte. Mais forte mesmo. Enquanto o Robert uma aparência mais delgada, mais frágil. Então essas diferenças também marcantes de um e de outro. Eu acho que é interessante observar isso também. Então, ah, são geneticamente, foram, nasceram geneticamente iguais. Mas existe toda a modulação ambiental dos nossos genes. Existe toda a modulação ambiental do que seremos também. Bem, então nós não somos somente fruto da nossa genética. Nós temos a ontogenia, nós não temos somente a filogenia. Então temos o DNA, mas temos a história de vida e temos a cultura moldando o que somos. E eles dois muito diferentes, o Robert e o David, se vocês puderem observar. Então, é diferença, diferença do jeito de falar. Você olha e fala, o que é o Robert? O Robert é um David mais magrinho, é mais, aparentemente mais frágil, aparentemente mais sensível. Então tem diferenças e conforme as pessoas ficam distantes, as diferenças se acentuam. Porque são ambientes que passam a ser constituídas mais radicalmente diferentes e as diferenças vão se acentuando. E mesmo quando as pessoas convivem no mesmo ambiente, algumas diferenças vão surgindo. Porque somos indivíduos, cada um é um. Então não podemos esquecer isso. E em termos de análise do comportamento, não nos esqueçamos nunca de três grandes determinantes, eixos de determinação que é o filogenético, o DNA, o ontogenético, a história de vida e a cultura. Além de todas as determinações relacionadas à tríplice e contingência, que é a questão do quê? Que é a questão de quais os estímulos que estão nos afetando imediatamente na história de vida, mas imediatamente. Então tem estímulos antecedentes, estímulos consequentes. Tem muita coisa que pode nos afetar e fazer com que nós nos diferenciemos dos outros. Nós não vamos nos distinguir a partir das diferentes estimulações. E são diferentes estimulações, mesmo que as pessoas convivam, a gente tem que controlar o máximo possível de conviver exatamente no mesmo ambiente. Um exemplo que a gente costuma ter, um exemplo que eu já tive em aulas, em conversas com colegas de analista do comportamento, um exemplo de dois, imagine, gêmeos, igual esses que a gente tem no filme, mas eles estão sendo criados. E imagine que, por exemplo, um dia um deles acorda um pouco com o nariz congestionado, um pouco gripado e o outro não. E aí vai para uma aula, uma aula de leitura, um se sai muito bem e o outro se sai muito mal. E o que se sai muito mal acaba se sensibilizando, se traumatizando um pouco com aquele desempenho ruim. Ele pode passar a partir dali e ter uma série de diferenças com o outro. Então, ah, não gosto de leitura. Por que não gosto de leitura? A pessoa nem sabe. Ah, porque ela teve experiências ruins com leitura. Isso é uma das possibilidades. E aí se constitui a diferença. Então as diferenças vão se constituindo porque é impossível termos ambientes absolutamente iguais. Nós temos um DNA de início no nascimento que é idêntico. Mas nós não temos as mesmas estimulações. É isso que tem que ser ressaltado. E a história de cada um deles passou, se puder, era diferente. Um era de classe média, o outro era de uma classe mais de comerciante, uma classe mais operária e o outro era filho de um médico, uma classe mais alta, um médico que tinha mais prestígio. Mas havia muita diferença entre eles. Então, assim, nesse sentido, inclusive, de criação. Inclusive, o que faleceu foi um falecimento por auto-extermínio, por suicídio. E ele desenvolveu um transtorno mental muito específico, um transtorno afetivo bipolar. Os outros não desenvolveram esse transtorno mental. Então aí já tem algo muito marcante em termos de diferença que um deles desenvolve um transtorno mental, os outros dois não. E aí, assim, claro, as pessoas com aquela questão, ah, mas será que eles ainda vão desenvolver e tudo? Não se encaixa dentro da epidemiologia. Não se encaixa. Então, ah, vão desenvolver? Pouco provável. Pouco provável porque fora já da faixa etária que a epidemiologia mostra que é a mais comum que pegou um dos irmãos e não pegou os outros dois. E, no caso, ele faleceu com 34 anos de idade, pelo que eu entendi. E a gente está falando de um documentário que foi gravado com os caras com 56 anos de idade, 22 anos depois. Então já é muito tempo, 23 anos depois. Bom, então aí quando jovem, eles fizeram de tudo para ficar mais parecido um com o outro, um dos pontos. Isso também é que os gêmeos fizeram tudo e isso também é o que os gêmeos fizeram para que costumavam fazer juntos. Por que? Ah, tá. A questão é, por que também, um outro ponto que eu queria trazer aqui com vocês, por que que quando eles se encontraram houve aquele fascínio enorme? Claro, vai haver um fascínio e tal, mas é um fascínio da índia narcísico, né? Mas aí teve um fascínio enorme, eles passaram a ficar juntos, ficaram, né? Foram, montaram um restaurante juntos, foram morar juntos. E havia uma valorização muito grande das semelhanças e meio que, eu sinto isso, meio que uma preterição, algo meio que se esconder um pouco as diferenças. Botar as diferenças para a gente virar abaixo do tapete, sabe? Aquela coisa. Nós somos completamente idênticos um ao outro, os três, mesmo tendo sido criados em ambientes totalmente diferentes. Mas por que que as pessoas fazem isso, né? Por que que existe esse comportamento de, ah, vamos vestir a mesma roupa? Por que que há uma valorização de que gêmeos vistam a mesma roupa? De que gêmeos pareçam muito um com o outro? Porque há uma valorização social disso. Então, isso é gratificado socialmente. Duas pessoas iguais é algo incomum e meio espetacular e chama a atenção. Então, tem esse ponto também, tá? Por que que fizeram isso? Fizeram isso porque isso chamava muito a atenção, isso era muito gratificado socialmente e tinha um certo... E era meio espetacular, né? E aí entra a questão do livre-arbítrio. Teve uma senhora durante o documentário que ela foi falar de livre-arbítrio. Ela foi uma das assistentes de pesquisa lá e durante um certo tempo eu achei aquela senhora bem narcisista, ela quis mostrar as fotos com os políticos e tudo. Ela quis falar de livre-arbítrio. O que chamava mais a atenção é o quanto eles eram parecidos, apesar de estarem em ambientes diferentes. E que isso chocava, porque a gente percebia o quanto nós não temos de livre-arbítrio, o quanto somos determinados, de certo modo é isso que ela está dizendo, somos determinados pelo nosso DNA. Bom, eu acho que aí já tem um problema sério nessa fala, que é qual? Ah, somos determinados pelo nosso DNA, não temos livre-arbítrio. Olha, não é por isso que não temos livre-arbítrio. De fato, não temos livre-arbítrio, mas não é simplesmente por isso. Não temos livre-arbítrio nem mesmo quando falamos da questão ambiental, porque existe determinação ambiental. Não temos livre-arbítrio porque tem determinação, porque somos determinados. E não existe autodeterminação pura, não existe autodeterminação. Então, nós somos sempre determinados por aquilo que nos estimula, pelo mundo que está em volta da gente, pelos estímulos que nós sofremos, pelos estímulos que nos atingem, pelos estímulos aos quais estamos submetidos. Não tem como, então, falar de livre-arbítrio. Definindo, então, o livre-arbítrio. Ah, muitos definem com autodeterminação e tal, mas uma definição boa, que eu acho que mostra o quanto não faz sentido falar em livre-arbítrio. Faz sentido, talvez, falar em liberdade, mas o livre-arbítrio é uma liberdade pura, liberdade plena. Em que sentido não faz sentido falar em livre-arbítrio? E que é um conceito que eu acho interessante e que, de fato, define o livre-arbítrio. É a ideia de que... O que é o livre-arbítrio? Nós não queremos o que a gente quer. Nós temos o poder de começar a querer o que a gente não queria. Sabe? É de começar a desejar o que a gente não desejava. Então, começar a gostar de coisas que a gente não gosta. Ah, eu tenho esse poder de começar a gostar de uma coisa que eu não gosto. Como se isso bastasse para isso uma simples decisão. Agora eu vou começar a gostar disso e não daquilo. Ah, eu gostava da... Eu gosto disso aqui? Não, eu não quero mais gostar disso. Agora eu quero parar de gostar disso para começar a gostar e desejar outras coisas. Então, isso não existe. E esse movimento de que agora eu vou começar a gostar de outra coisa e tomam a decisão e começam a gostar de outra coisa. Vamos pensar, por exemplo, em orientação sexual. Como se fosse simplesmente um ato de uma opção, uma escolha. Não é opção. Não é escolha. E mesmo que fosse ambiental, também não seria opção nem escolha. Nós somos determinados pelo ambiente onde vivemos também, em boa medida. E para um analista do comportamento, até a própria filogenia é ambiental. É o ambiente, nosso ambiente genético nos definindo. Nosso ambiente biológico, nosso ambiente filogenético nos definindo. Então, somos sempre determinados. Nunca determinamos no sentido de ter uma decisão, tomar uma decisão por decreto. Agora eu vou mudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É por isso que para a análise do comportamento não faz o menor sentido dizer para alguém, por exemplo, seja mais otimista. A pessoa pode, de repente, começar a se expressar para tentar cumprir uma regra e ser gratificada. Porque ela é gratificada se expressar de uma forma mais otimista. Mas isso não quer dizer que ela vai necessariamente ficar mais empolgada, com mais ânimo, só porque ela diz agora vou ficar com mais ânimo, vou ficar mais empolgado. Não depende simplesmente de uma decisão. O que a análise do comportamento faz é acabar com essa ideia de agência, de agência individual. De que algo brota da gente, de uma decisão. Agora eu vou ficar mais animado. Ô, anime-se! Você precisa se animar. Você precisa ficar mais alegre, dar mais risada, ser mais otimista, encarar as coisas com mais positividade. Então, assim, como se bastasse a pessoa falar agora eu vou me animar e a partir de agora eu serei mais feliz, mais alegre, porque simplesmente eu tomei a decisão de me animar e ficar mais otimista. Isso não existe. Não existe agência individual. Então, eu acho muito tola a ideia mesmo de agência individual. E é isso que os analistas do comportamento sempre criticam. E criticam quando alguém vem com uma conversa mais de agência individual, uma conversa mais mentalista. Nesse sentido de agência individual mesmo, sabe? De que os sentimentos nos determinam. Não. Os sentimentos são um efeito também das contingências, das nossas interações com o mundo, das estimulações que a gente sofre. Os sentimentos são um efeito, eles não são causa. Então, fique mais otimista que você melhora a tua vida. A causa de ter uma vida melhor ou ter mais resiliência é mais otimismo. Não faz o menor sentido. Então, é isso que eu queria trazer aqui também para vocês, para a gente não se esquecer. E a questão aí da determinação. Então, o que ocorre? Somos mais determinados pelo ambiente? Ou somos mais determinados pelo DNA? Como é que é isso? Olha, a medida disso é que é o problema. As pessoas querem saber o quanto que existe determinação do que somos para o ambiente, qual o percentual disso para o ambiente, qual o percentual é para o DNA, por exemplo. Mas eu creio que não exista, não exista nada que consiga, de maneira conclusiva, demonstrar isso. Tanto é para o ambiente, tanto é para o DNA. Inclusive, o que se percebe é que existem essas determinações sobrepostas. Então, temos a determinação filogenética, ontogenética e cultural. Ah, mas o que é mais? O que é predominante? Olha, eu acho que isso não é um debate, inclusive, nem resolvido no meio científico. Então, não vai adiantar. Mas o que a gente observa, e se a gente achar que nós somos, em termos psicológicos, nós somos determinados de uma forma crucial e muito preponderante pelo próprio DNA, o que a gente vai poder fazer de terapia? Nada, nada. O que vai poder ser feito enquanto terapia e intervenção? Quase nada. Quase nada. Nada, nada. Se for pensar assim. Ah, mas é importante a gente saber o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Sim, sim. É importante. Mas ainda não temos nada de conclusivo nesse sentido. O próprio filme mostra isso. Para mim, fica muito claro. que nós temos diferenças que surgem com a vida, surgem com a vida. Então, isso é muito importante para quem quer ajudar outras pessoas por meio das estimulações ambientais, que são as estimulações com as quais, por exemplo, o psicólogo analisa o comportamento, trabalha, porque é isso que a gente tem para trabalhar, né? Inclusive, isso faz me lembrar um texto de Skinner, onde ele deixa claro que enquanto não houver alterações mais efetivas, não houver engenharia genética, por exemplo, para fazer alterações muito cruciais e que podem se estabelecer de forma mais sólida, a gente tem o que? A gente tem a engenharia comportamental. É o que temos por enquanto. E é o que temos mesmo por enquanto. Então, é isso, né? Bom, eu acho que eu consegui trazer aqui para vocês o básico das minhas considerações acerca desse documentário. Então, é isso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, por favor, me ajude a alimentar o algoritmo aí. Compartilhe, por favor, comentem. Um abraço, pessoal. Até mais.